Aleluia, apreensivos pelo dia de amanhã, aleluia e glória a Deus, mas que nós venhamos aproveitar essa noite, aleluia, porque como diz aleluia, nos louvores Senhor, pode ser que hoje seja o último culto, pode ser que hoje seja a última oração, pode ser aleluia que hoje seja o último louvor, pode ser que hoje seja a última palavra, aleluia e glória a Deus, pode ser que hoje seja a última glória a Deus, pode ser que hoje seja a última aleluia, louvado seja o nome do Senhor, mas nós estamos perseverando na Tua presença Senhor, abençoa o Teu povo, abençoa aleluia este ministério, abençoa onde estiver uma porta de igreja aberta, pregando o Teu nome, em espírito e em verdade, dizendo que Jesus é aquele que morreu na cruz, aleluia, e Ele continua vivo no meio de nós, Ele é o Pai, é o Filho, é o Espírito Santo de Deus, aonde que estiver, aleluia, numa igreja aberta, uma porta aberta Senhor, que seja uma porta pequena, que seja uma porta grande, aleluia, mas que estejam pregando a Tua palavra, ensinando o Teu evangelho, aleluia, como nos convém ensinar Senhor, aleluia, glória a Deus, o Senhor abençoa este lugar, abençoa as pessoas neste lugar, porque nós sabemos que quando nós estamos aqui, louvando, bem dizendo, orando na Tua presença, nós sabemos que há milhões, há milhares também, neste momento, abrindo os contos, aleluia, que o Senhor repreenda todo o trabalhado inimigo, que o Senhor repreenda toda a inveja, que o Senhor repreenda todo o ódio, que o Senhor repreenda toda a contenda, aleluia, glória a Deus, que o Senhor, nesta noite, aleluia, hoje e sempre, venha usar a nossa boca, para louvar o Teu nome, para pregar a Tua palavra, nos ensina a vigiar, nos ensina a vigiar, até mesmo no andar Senhor, aleluia, glória a Deus, porque, aleluia, quando nós andamos, aleluia, glória a Deus, até mesmo o nosso andar, aleluia, glória a Deus, dá para dizer, aleluia, se somos Teus servos de verdade ou não, ó Pai querido, nesta noite, perdoa nossas falhas e nossos pecados, ó Deus, em nome de Jesus, Senhor, aleluia, aonde, aleluia, estiver o mal, Senhor, aonde estiver, aleluia, alguém também neste momento, fazendo uma obra contrária contra a Tua igreja, aonde estiver o mal, Senhor, trabalhando contra os Teus filhos, aonde estiver o mal, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, trabalhando contra esta cidade, contra, aleluia, o prefeito desta cidade, contra a esposa do prefeito desta cidade, aleluia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor, contra, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, contra os pontos de culto aberto, aleluia, nós Te pedimos nesta noite, ó Pai, que em nome de Jesus, pelo poder do Teu Filho, pelo poder do Espírito Santo, seja quebrado todo o laço do mal, seja quebrado, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, todo o trabalhado inimigo, que nós oramos, que nós paralisamos através da oração, ó Deus, nesta noite, alcançando as vidas que estão tristes nesta noite, as vidas que acham, aleluia, que não vale mais a pena viver, muitos, Senhor, aleluia, por causa deste mundo, têm entrado em depressão, têm entrado em tristeza, têm achado que não vale mais a pena viver, aleluia, porque nada de bom mais vai acontecer, mas nós conhecemos a Tua Palavra, e a Tua Palavra diz, aleluia, glória a Deus, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã, aleluia, aquele que persevera, aquele que permanece, o Senhor diz que pode clamar, aleluia, pode clamar que o Senhor vai responder, pode clamar, aleluia, que o Senhor dá a resposta, aleluia, glória a Deus, e quando nós achamos, aleluia, que tudo está perdido, quando nós achamos, aleluia, que nós já estamos vencidos, aleluia, se nós oramos, aleluia, e clamamos na Tua presença, como Ana fez, aleluia, como os discípulos fizeram, aleluia, glória a Deus, como Elias fez, como Eliseu fez, aleluia, Moisés, e quando os outros oraram e clamaram ao Senhor, e o Senhor ouviu a oração, aleluia, o Senhor não mudou, Senhor, o Senhor não mudou, aleluia, às vezes, aleluia, glória a Deus, somos nós, aleluia, que deixamos de buscar a Tua presença, às vezes é um homem, aleluia, que deixa de orar, às vezes é um homem que deixa, aleluia, os caminhos do Senhor, mas Jesus continua no mesmo lugar, esperando, aleluia, aqueles que saíram voltar, o Teu lugar, aleluia, está lá, o Senhor está esperando, aleluia, glória a Deus, porque aquilo que o Senhor escreveu, para você e para mim, aleluia, não importa o tempo que passar, não importa, aleluia, os anos que passar, aleluia, glória a Deus, mas se o Senhor escreveu, aleluia, Ele é fiel para cumprir, se o Senhor usou alguém, aleluia, para dizer que o Senhor vai fazer tudo novo, eu creio que o Senhor fará tudo novo, se o Senhor usou alguém para dizer que Deus vai salvar, Ele vai salvar, aleluia, se o Senhor usou alguém para dizer, aleluia, que Ele vai te levantar, aleluia, o Senhor vai te levantar, mas não corra da presença do Senhor, não faça como Jonas, aleluia, porque aquele que foge, aleluia, Ele sofre, aquele que foge da presença do Senhor, que faz alguma coisa sem a direção de Deus, aleluia, é sofrimento, e mais sofrimento, aleluia, não faça nada sem a direção de Deus, não faça nada na Tua vida, sem antes orar, pedir a discernimento a Deus, pedir uma direção a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quando nós oramos, aleluia, o Senhor Ele fala conosco, Ele nos dá a direção de que caminho devemos seguir, aleluia, e nós não vamos lá na frente, aleluia, a se arrepender.